Gente, não teve vídeo quinta ou segunda-feira, não lembro, não, segunda não, de quinta, porque eu não tava muito boa, tá bom? Eu tô com umas dores na garganta, porque eu fui no médica, a médica falou que eu tava com óbito, principalmente aqui dessa oizinha que eu tenho que cuidar, então fica meio difícil a minha rotina, daí então não teve jeito de eu gravar vídeo quinta pra vocês, mas hoje eu tô voltando com um videozinho pra vocês, espero que gostem.